E aí pessoal, tudo bom? Tô com o Pietro, com o Luigi aqui. A gente tá indo ali no continente. Hoje é meu aniversário, né? E aí eu não consegui parar pra comprar o bolo. Eles estão me cobrando querendo comer algo doce e comer o bolo. Então a gente vai lá. Vou tentar mostrar um pouquinho ali como é que tá a parte do bolo. Filmar pra vocês. E a gente vai escolher com eles pra eles poderem... Pra gente poder... Hoje, infelizmente, né? Depois de 20 anos vou cantar. Vou comemorar sozinho, né? Claro, não sozinho porque um tempo depois tiveram os filhos, né? Eles nasceram essa bênção. Eles são dois meninos abençoados, mas infelizmente... Não teríamos felizes se fossem nós quatro. Mas infelizmente é isso. Fique com Deus. Vamos, vamos lá. Vamos, estamos indo pra lá. Vamos, vamos 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 lá. Vai cantar os parabéns. Felicidades. Sem nada na casa. E hoje foi um dia que eu só... Nossa, correria, trabalhando e fazendo as coisas, buscando a criança e as crianças no colégio. Nem fiz janta. Hoje vai ser esse bolo e besteira mesmo. E muita coisa. E é isso, uma correria. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.